Vamos falar de timidez, sete passos para vencer a timidez. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas o vídeo fez tanto sucesso que eu voltei aqui para fazer a parte 2. Vem comigo que hoje você vai ter sete estratégias para superar e vencer a timidez. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e vamos falar de sete estratégias que eu utilizo com os meus alunos do curso presencial, que eu utilizo nos meus cursos online e que super ajudam as pessoas a vencerem a timidez. Já foi validado, já foi comprovado, então bora aproveitar. Primeira estratégia é o tímido comumente se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Então para tudo e comece a preocupar-se mais com você mesmo. O que você pensa sobre essa situação? Qual é a sua opinião sobre isso que está acontecendo? Primeiro, foque na sua opinião. Não estou dizendo que não é para você estar nem aí com a opinião do outro. Não, não é isso. Mas preocupe-se com a sua opinião. O que você pensa sobre isso? A sua opinião está ok? Vale a pena? Vai lá e faz. Segundo passo, analise o que está acontecendo por três pontos de vista. Analise através do seu ponto de vista, que tem a ver com o passo número um que eu acabei de falar. Analise pelo segundo ponto de vista, que é o ponto de vista da outra pessoa, que é o que a gente chama dentro da psicologia de comportamento empático, que é você se colocar no lugar do outro, como é que o outro vê, pensa e sente essa situação. E o terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista neutro, que é quando você vê tudo de fora e aí você tem muito mais controle emocional. Quando você navega pela tripla percepção da realidade, você se sente muito mais seguro para tomar uma decisão. O tímido por si só já é muito observador. Continue sendo observador, mas analise nos três pontos de vista, toma sua decisão, vai lá e faz. Terceiro comportamento, esteja atento o que o seu corpo fala. O estilo de roupa que você escolhe, fala por você. As cores que você utiliza para se vestir, o seu penteado, como é que você usa o seu cabelo, fala por você. Normalmente o tímido, ele se esconde um pouco. Hoje eu vim aqui gravar esse episódio para você, todo com uma cor escura, um azul marinho, praticamente preto, porque é uma cor fechada, normalmente distancia um pouco as pessoas. Diferente do que se eu tivesse com uma roupa super colorida e passaria uma outra imagem. Então escolha a roupa que você vai se comunicar, o acessório, por exemplo, eu estou aqui toda de escuro, mas eu estou com um acessório, dá para você ver? Todo laranja, bem colorido. Então isso gera uma impressão na cabeça da outra pessoa que você vai se comunicar. E se você que já é mais fechado, for com uma cor, uma roupa toda fechada e séria, vai distanciar ainda mais. E óbvio, não é só a cor da sua roupa, a roupa em si ou o acessório que você utiliza, mas é a sua postura, a sua forma de se comunicar. Eu falei muito sobre isso quando eu gravei o 7 Passos para Vencer a Timidez, parte 1. Eu vou deixar aqui no finalzinho como vídeo sugerido para você, calço você não tenha visto ainda. Ah, e já vale super a pena você se inscrever nesse canal, porque aqui tem ó, muito conteúdo para o seu desenvolvimento. E óbvio, se inscreveu? Clica no sininho para saber quando tiver vídeo novo no ar. Quarto comportamento. Ao ir para um novo evento, para um novo local, para uma festa, por exemplo, busque ter uma pessoa ao seu lado. Mas não é para você ficar grudado naquela pessoa o tempo inteiro e não conversar com mais ninguém não. É para essa pessoa ser aquele que vai te apresentar para outras. Exemplo, imagina que eu chego na festa junto com o Wilson. Vem cá, Wilson. Então, chego eu e o Wilson lá na festa e o Wilson é uma pessoa mais tímida, assim, mais na dele. E aí eu vou conversar com você e eu falo assim, Oi, nossa, que bom te encontrar aqui. Você já conhece o Wilson? Gente, o Wilson é fantástico. Pensa uma pessoa e aí você vai falar as características do Wilson. Eu não vou ficar aqui postando o seu saco, rasgando seda para você não, tá bom? Porque você não merece. Mentira, você merece, merece. Ficou marquinha do batom o Wilson. Tira. E aí fica muito mais fácil do Wilson, então, se soltar na festa, começar um papo. Porque às vezes a dificuldade do tímido é começar. Depois que ele até conheceu um pouquinho a pessoa, o papo vai embora. Então busque ter alguém junto com você para ir te apresentar para outras pessoas. Passo número 5. Como eu gosto de dizer muito, traga a tona nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo, a sua melhor versão. E a melhor versão do tímido não é a versão fechada. Tanto é que quando o tímido está com as pessoas que ele se sente à vontade, ele conversa, ele dá risada. É outra pessoa. É carinhoso, é expansivo. Outra pessoa. Então essa é a sua melhor versão? Use a sua melhor versão em todos os momentos. Conta para mim, qual é a sua melhor versão? Conta aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber. Passo número 6. Como é que você se comporta quando você está com as pessoas que você conhece? Naquele ambiente que você se sente seguro, protegido. Naquele ambiente que você é você. Como é que você se comporta? Preste atenção. A forma que você fala. O tom da sua voz. O quanto você projeta a sua voz para frente. Ou se você fala assim, meio para dentro, engolindo aquilo que você quer dizer. Preste atenção nesse padrão de comportamento que você tem, quando você está junto com as pessoas que você se sente confortável e segura. E adote esse mesmo padrão de comportamento em todos os contextos da sua vida. Mesmo que no início seja forçado. Depois vai se tornar espontâneo. Passo número 7. Antes de eu te dar o passo número 7, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Não custa nada, né? E para mim é super importante porque ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. E mais ainda. Está contribuindo esse vídeo? Deixa aqui nos comentários a hashtag contribuindo. Eu quero saber se o conteúdo que eu publico para você agrega valor ou não. Agrega valor? Põe aí. Hashtag valor. E o passo número 7 está ligado à bebida alcoólica. É, você está dizendo para mim que eu tenho que beber, mas birita, e para eu não ficar tímido. Repara que uma pessoa, quando ela está ali, sabe, com uns goró na cabeça, ela se solta, ela dança, ela conversa, ela fala alto. Por quê? Aquela voz crítica que ela tem dentro da cabeça dela fica calada. Uma área do cérebro não passa mais a funcionar. Isso é saudável quando a gente faz com uma bebida alcoólica? Não. Mas, meu amigo, minha amiga, se o álcool faz isso com você, você também pode. Como? Você simplesmente precisa, ó, shh, para a sua voz crítica e dar o volume para a sua voz dual, para a voz da sua melhor versão, para a sua voz verdadeira. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre como é que a gente shh, cala a nossa voz crítica, deixa aqui nos comentários. Quero mais, que eu venho trazer mais conteúdo para você. Agora, bora entrar em ação com esses sete passos e vencer a timidez. E eu posso te dizer isso, porque uma ex-tímida, isso super funcionou, não só comigo, mas com vários alunos e clientes meus. Combinado? Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.